Fala galera, sou o Lucas, bem-vindo ao meu canal. E aí, como é que estão? Beleza? Seguinte, eu vou tentar aqui resumir algumas coisas, beleza? Rapidinho, um bate-papo aqui bem legal e tentar dar algumas dicas pra vocês, beleza? Eu tenho notado através dos comentários que muita gente me pede muitas coisas, né? Claro. Eu quero repassar pra vocês uma dica, né, sobre um determinado assunto que eu até marquei pra mim, tá falando pra vocês agora, sobre a necessidade que a galera tem, né, às vezes de pegar uma música, de desenvolver uma técnica, alguma coisa assim. Galera, no meu tempo, não existia essa internet que existe hoje, né? Todo mundo tem acesso a um material no YouTube, seja de qualquer assunto, qualquer ramo você tem lá, alguma coisa pra você ver e às vezes tirar algo de bom e muitas vezes, né, você já sabe. Bom, no meu tempo não existia, no meu tempo era difícil, né? Ou você mandava cartinha pra receber a revista pelo correio e tal, né? E enfim, não tinha... DVD era difícil, né? Então eu aprendi mesmo na raça e com professores, e tava fazendo cursos, né? Então, galera, a primeira dica que eu quero dar pra vocês é é escutem a música, escutar a música, treinar devagar um exercício, seja ele de um, dois, três, quatro... Beleza? Seja qualquer coisa, façam devagar, não pule etapas, beleza? Comece ali do início mesmo, da raiz do assunto, pra você ter um desenvolvimento mental melhor, beleza? Outra coisa, pessoal, eu queria muito pedir de coração pra vocês, esqueçam esse lance de tablatura, certo? Muita coisa na internet acostumou mal o músico de hoje ou alguém que tá aprendendo, né? Você esquece de escutar as notas pra poder se recorrer, né? A tablatura. Então, isso é uma coisa que prejudicou muito a mentalidade de alguns músicos hoje em dia, né? De aprender e tal, e por mais que seja fácil, pessoal, não recorra à tablatura. Escutem as notas, escutem a dinâmica, a harmonia, beleza? Escutem as notas musicais. Então, eu tenho percebido muito a galera com esse defeito, né? De tudo pedir, tablaturas. Legal, bacana. Eu acho muito interessante quem disponibiliza esses materiais na internet, mas acostumaram super mal. Vamos escutar a música, vamos sentir a música, principalmente. Então, essas são as dicas que eu quero muito que os meus inscritos sigam, beleza? E tem uma música como algo sério, né? Escutem as notas musicais, elas te dizem alguma coisa, elas te passam uma mensagem. Pois, eu agradeço muito vocês por terem assistido esse pequeno vídeo, né? E a gente vai se comunicando através de mais bate-papo, mais dicas ao longo da semana, viu? Valeu, valeu, um abração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.